O tema do vídeo de hoje é... Comprando o pack do Laude Leleu Eu sou o Fred Floyd Eu sou o Anônimo Solta a vinheta editor Deixa o like Na moral, use o code Pai do Fred na loja Esse pote Anônimo, Anônimo Olha o vestiário do Laude Leleu Anônimo What the helps? Vem... Uma Zadelta Um envelopamento Uma skin Uma mochila E uma picareta Por 300 V-Bucks? Por 300 V-Bucks Aperta quadrado Fredão Aú Top, 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 hein Fred? É isso aí, Anônimo Equipa logo e bora que bora pra aquela solinho Bora que bora pra aquela gameplay insana com a skin dourinho Bora que bora Fredão Enquanto você caiu, posso dar o cronograma do canal? Oito horas da manhã Oito horas da manhã, galera Marque na sua agenda Vídeo Dez horas Aquela gameplay insana Aquela live insana Com Fred Anônimo Duas horas da tarde o que nós temos? Vídeo Quatro horas Outra live insana Com Fred Anônimo E as 20 e 50 Fredão que nós temos? Live da loja Aú Deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sino Na moral Tananá, 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 tananá Seja membro Aú Use o code Pai do Fred na loja Esse Pote É, nós galera tamo junto Thank you very much What the hell Esse pacotão do Loud Lé Léo É zica Da balada Hein Fredão É isso aí Anônimo é muito top Não é? Que Que nota Fred Você dá pra esse pack Eu dou 10 Também dou 10 Ai Fredão Amei Curti Demais Cara Show de bola Eu achei incrível What the hell Galera 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 Quero convidar vocês A dar um pulinho Lá no vlog Depois que acabar esse vídeo Fred Floyd 777 Vai sair um vídeo Agora 9 horas da manhã Cachorro de rico E cachorro de pobre Fred É isso? É isso aí Anônimo What the hell Top Top né não? Eu curti Fred E você? Eu também Anônimo Vamos ver o que a galera vai achar Do vídeo do vlog Não é não? É isso aí Anônimo Caraca Fredão Essa skin de try hard mesmo Ela é magra Ó É de anime Ela é de anime? É Que anime que ela faz parte? Nenhum Então não é de anime? É sim Não é? Olha o arco que vem Mano Você tá com muita sorte Cara Arco de chama Se eu encontrar um arco primal Eu volto aqui Vou até marcar E onde que tá Ah você tá na safe Se eu voltar ali Se eu encontrar um arco mecânico Eu volto ali É Eu também prefiro o arco de shockwave Né? É bem mais da hora Tá E aí Ele te ajuda a ser vazado Das Das treta Tempestades Das tempestades Das treta Mano Que louco Fornite Você não fornite Nenhum Fredão É isso aí Anônimo E eu acho muito importante Esse Esse spec Que vem assim Que eles vêm com um preço Bem acessível Pra galera poder ter Né? Aham Porque é muito Tem umas skins aí Muito caro Nenhum Bicho Nossa Coitado do pai Coitado da mãe Pra ter que comprar Tantas skins Desse jeito Nenhum Não Coitado do pai Da mãe Não Coitado do cartão De crédito Mas o pai E a mãe Tem que ter um cartão Né? Ou pode o filho Ter um cartão De crédito Oi Filho É uai Vai dar real Tentar achar Uma peça De caro Aí Pegou Duas E uma Aí Pronto Já era Explodiu o caminhão Ó Mais um Ufa Acho que o palma Não vai pegar não Coleta Coletou Tem que esperar Agora a carcaça sumir Vai Agora a gente faz a famosa Pump Oh Pump Volta Desgramar Oh Pump Voltou Desgramada Volta Pump Eu perdoo 190 Ela dava 190 Antes Às vezes Se você tava com a 12 Colada na cara Já era Com uma lendária Dava 190 Dava 70 Tão chudão Cara Oh cherdão Bora que Bora galera Nós tamo junto Tem que o Verma de Fredão Você já tá entre os 42 Melhores da partida Opa Mas a atadura A atadura é sempre bom É sempre bom Você não vai lá No lugar lá Onde tinha o Brutus Antigamente Eu não sei se ele tá lá agora Eu vou lá Não Infelizmente ele não tá lá Já saiu? Já Mas é tempo né Desde o começo Da temporada passada E a A gruta Desalagosta Até hoje não Desde a Desde a temporada Desde a temporada Desde a três É desde a do Aquaman Faz três temporadas Que a gruta não borta Opa Helps Tem um cara Tirar a minha Opa Fazendo passo aí Tô É o cara Construiu aí Você bote Também acho E não é que era Bote mano Não Era o Brutus Da loud Da loud Ui Bora que bora Galera Nós estamos juntos Você chegou até aqui Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Tananá 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 Seja membro Use o code Pai do Fred Esse Pote Chegou gente aí Ó o cara tá quebrando Tá vendo? Uhum Pô realmente Ele já te viu Cara Ayan tá pulando Ayan Bote Não é não Cara Construiu O cara meteu Uma construção Zica da balada Ali Ayan Sobe lá em cima Lá em cima Tem baú Cara Bote Nada de bão Tem ouro hein Só o XPzinho Tava bom Tá bom não é? Você só vai subindo de level Né? Falta 10 levels E aí você vai pegar O Raiz Cromo O Raiz Já? Aham Batalha E aí depois É só esse nível 100 Ah que daí É a Pináculo né? É A Eu gosto do Pináculo E você viu que É level 225 Você tem que chegar Hein? Uhum Será que o Fredão Chega no level 225? Sim Eu acredito que é sim Eu acredito que não Por que você acredita que não? Porque você tem que perder também Não é só eu né? Faz sentido Ah não Essa aí é um É um Roberto Nossa As balas não pegam Não pegam nos Mas também não sei Por que você tá gastando As balas Com o Roberto Porque se eu for pra cima O Roberto vai me atrapalhar Eu vou ter que gastar As balas de qualquer jeito Só você continuar pra cá Pronto Eles não vão Vem atrás de você Deu o contorno Verdade Anônimos inteligências É Anônimo intelectual Fred vai ali Aí ó Vai aí no meio Opa Tem um Ah não Tá pra cá Lá Não coisa lá Aí vai ter os baú Vai ter os mísseis Óbvio Mísseis? Fortnite mísseis Fortnite mísseis Fortnite mísseis Imagina se tivesse um vestuário Do anônimo Vestuário do anônimo Você sabe quem que seria né? Não Midas Mas Midas é de passe É verdade Mas a Epic Games Quando entrou em contato comigo Disse que traria de novo um Midas Na loja Se eu aceitasse né? Na loja Uhum Uhum Duvido Falei Pode deixar a Epic Games Pode trazer Duvido Você não sabia? Nem eu Então tu perguntando Você não sabia? Nem Coitado Ah acende a fogueira Você precisa acender as fogueiras Você tem que acender a fogueira Aí ó Eu Eu me derrubando na fogueira Sem precisar Não Entendi Eu também Mas tudo bem Cada um é cada um Sim Cada um com seus motivos Oi Motivos Botar fogo na Amazônia Bota fogo na Amazônia Bota 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 fogo na Amazônia Isso Vai na casa Tem um negócio ali pra você abrir Cara Isso do nada Apareceu um carro aqui Tipo Oi Ó o baú embaixo da escada Tem nota Tem um jabalho Será que tem mais baú? Aparentemente não Tem um jabalho Mano Mano O cara levou dano do Jasvali Do Jasvali Ah É que ele encontrar um pneu Que Se os pneus Seria top Nossa Trocar aqueles pneuzão Nessa caminhoneta Aí hein Vai virar uma Hilux Ah eu acho que Seguindo reto tem É Aqui no Glup Glup É Aí você já aproveita Já faz uma caçada Aí Tirar o negócio da caçada É Tem vez que ele tá Tem vez que Não tá Tá Helps Pega as munição Deixar pra tempo Se os inimigos Podem vir aqui Pegar Bora não custa Basta ser a Hilux Que as novinhas O que? Quando eu passo De Hilux Que as novinhas Gostam Só porque Tenho dinheiro E sou caramba Quando eu passo Ela Esquiza assim Gosta De gasolina Essa é a Hilux Diferenciada Nossa Sobe o morro Sobe o morro Ali ó Esse cara é muito louco Olha É difícil de controlar Esse carro Mano o carro não faz O cara é um carro Imagina essas rodas Na Na Lamborghini do Homem de Ferro Imagina Só esse morro ali ó Esse morro aí Só a frente aí Vamos ver Vamos ver se é tudo isso Mesmo que estão falando Oi Subiu Carro aranha Carro aranha Carro aranha Carro aranha Carro aranha Nossa Mano Carro aranha Olha lá ó Aquele morro lá Sabe aquele morro lá Quero ver Aí faz uma caçada aí Imagina Chegar na casa da gatinha Bebe Sacaram um arco de pedô Quero ver Vaza daí Vaza daí Maluco Valeu Valeu Você viu que é tirado né Tem lama aqui Não tem lama Tô vendo coisas Mas zumbizinha Tô com medo de ser A roseta Ela tá vendo ali ó Mano Que isso Epic Games Ele sentiu coquinha Na barriga Você vai Aí tá vindo um cara O DGN Nossa Mano Que isso É top Bibi Bem Fred Carlos Mano Que isso Cara O carro O carro Mano Muito Muito Louco Vem Olha o Krim Sanis Lá Ele Tô Desfiando Meteu um tiro Você viu Quase estourou a roda Zuuu Zuu 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 Ó Distância percorrida Em um veículo Oi Quase subiu de level Essa face Não é páreo Para mim Oiiii Adeus Senhor carro O senhor foi legal Enquanto era Um carro Nossa Parecia que ele queria um abraço Não parecia que ele Ai Ai Que me dá Então vem tirando aí Ó Fecha Fecha as costas Cuidado Sobe mais Sobe mais Atrás Aí Ó O cara tá vindo aí já Provavelmente O cara não O cara nem constrói não Né Bruno É isso aí É isso aí Anony Anonymo Ah não Ele me destruiu Não a construção tá cantando Entendeu Mas esse arco também What the hell Mano cadê o cara Ele tá com a bolinha Ele veio pra cá Ele não tá aqui não Eu achei que ele Ele saiu dali Onde você tá Aí você não Aí você vai se matar Aqui ó Ele tá ali Ele não tá ali não Eu vi ele de vinho de bolinha Tá bom Tá bom Faz seu jogo Não vai lá pra se matar Não Tô aqui Olha lá Olha o cara Escureceu mano É ou é mais Cinco Cinco Ainda Foi excelente game na arena hein Né Agora tem game no normal Sério? Mataram o cara Glória a Deus Bom Foi o que eu vi Que tem um game Eu não sei te dizer Eu não consigo chegar até a última safe Tipo ou eu perco ou eu ganho antes Pichão da lagoia beira Fecha aí o que ele foi Aí o cara tá embaixo A time derruba você É um tema metal É um saco de madeira Fih Pega o rastro de madeira que ficou lá A minha caçada tá aqui ainda É você mais três É você mais três Ai Ah você tá na safe Nossa Viu tem de game Nossa mano Ué Ué Uxi É reativa skin Bugou o bagulho Tá louco mano Parece que eu tô na tempestade Ué A safe vai ser ativada Sai pra frente Eu tô na safe Ah é Você ficou na safe Nossa Eu construí todas aquelas boxes Achando que a safe I ia fechar pra lá Você pode ficar na outra aí Nossa A tela ficou bugada Esses pingos de tinta O cara que tá no caçando tá aqui Olha lá Fred Dá pra você ir Vai fechando as tra... Aí ó Acho que o cara tá junto aí com você Na sua construção Não Ele tá indicando Aí parou É só entrar na safe de novo É Agora eu quero só ver pra onde Vai só mais uma... Vai só mais uma... Ah não Ah não É Peaky Games Tá fechando? Tô O cara não imaginou que você tava aí Não Eu acho que ele imaginou Ele só não achou que eu ia matar ele Eu vou sair mais um Você conseguiu se tomar shieldinho? Olha o cara subindo aí Vou tentar ir no matador Uhum É O cara não deixou Precisa safe Ajuda pô Anônimo Ditado criado agora A safe é sua pior inimiga O cara tá aí ó Meus vet também já foi? Já foi Um saco Ah bom Ficou sem Max Fredão Eu curti E você? Eu também Anônimo Um abraço do Anônimo E um do Fred Floyd Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau